Estamos aqui gravando essas imagens Ai socorro Freia, freia carai Esses filmes Essa bela paisagem E pedras Também, batendo no saco Olha que vento Sacou em casa, beleza? Que Deus fez Muito lindo Gostoso Opa, opa Não é nada Para chegar aqui Perto de Dubai Você quer Dubai? Não É Arraial do Cabo Muito obrigado, senhores Pela companhia Pela companhia